6h47, já estamos de volta. Olha, imagens ao vivo agora da avenida Aliomar Baleeiro, com o nosso cinegrafista Luciano Lima, porque um homem foi preso após atirar contra uma viatura da PM. Lá, isso, Vila Verde, Aliomar Baleeiro, nas proximidades aí, né? No Surunga, Vila Verde. Vila Verde é bairro, viu gente? De acordo com informações da PM, o bandido estava armado com 38 e atirou diversas vezes no veículo. E por sorte, nenhum policial foi atingido. Rômulo também é suspeito de assaltos na região. Ele foi apresentado na 12ª Delegacia Territorial em Itapuã e vai ficar à disposição da Justiça. Ônibus circulando, família circulando ali, crianças na rua, ou seja, tudo nos conformes como deve ser aí na região da Vila Verde, Estrada Velha do aeroporto. Tchau. 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 Tchau.